Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Eu estou aqui boquiaberto até agora com o que eu vi. Eu trouxe um vídeo aí alguns meses atrás falando sobre um mod de Dark Souls que estava sendo desenvolvido, o Nightfall, que contaria com uma equipe grande até de modders, nomes bem conhecidos ali na comunidade de modders que destrincham o jogo, fazem outros mods. E eu estava bem esperançoso com esse projeto e agora saiu uma gameplay de 18 minutos. E eu devo dizer que eu estou boquiaberto com a qualidade disso aqui, com os detalhes que o jogo está e como está fenomenal. Eu sempre adoro o trabalho feito por fãs e tipo, essas mods DLC como tem em Skyrim muito, principalmente por exemplo, Path of Hellsware, que era um mod DLC que eu adorava de Skyrim. E Dark Souls agora está seguindo nesse mesmo caminho, né? Já teve o Daughters of Ash, que para mim era o melhor mod de Dark Souls, assim, desses mods grandes que muda totalmente a mecânica, a forma mais ou menos de você progredir no jogo. E aqui agora é um negócio que veio para destronar o Daughters of Ash, porque é um negócio extremamente profissional. Este novo mod chamado Dark Souls Nightfall está, inclusive, sendo desenvolvido também pelo Grimmie Grook, que é o desenvolvedor do Daughters of Ash, que ele está fazendo o design de main quest, o design do mundo, o mapa, está escrevendo um pouco da parte da história, mas também tem outras pessoas ali, como gerenciando o projeto, fazendo direção de voz, pessoas cuidando do Gutscene, outros cuidando da arte 3D, outros cuidando apenas da animação. Cara, está uma equipe fenomenal por trás, quase uma equipe profissional de desenvolvimento de um jogo indie, fazendo mods de Dark Souls. Eu estou muito feliz com isso e eu quero apresentar para vocês, sem muita enrolação e euforia aqui do jeito que eu já estou, o mod de Dark Souls Nightfall. Vamos ver do começo ao fim como é desse mod, eu vou falando para você o que está acontecendo para ficar bem mais dinâmico. Vou deixar o Patreon da galera aí, dos dois principais que estão por trás desse projeto, se você quiser apoiar, porque eles estão fazendo totalmente 0800, é coisa de fã mesmo, mas óbvio que qualquer ajuda financeira é muito bom. Então vou deixar o link na descrição e vambora. Vamos ver esse modzinho. Você começa como um Undead, porém, numa outra parte de Undead Asylum. Ou então você vai avançando e onde você encontra o chão já destruído ali, isso é coisa que acontece lá para a metade do jogo. E aqui você consegue uma katana chamada Tati, que veio do leste do Japão, uma arma exclusiva desse jogo. Tem um NPC sentado lá em cima também, mas em nenhum momento aqui nessa demonstração você conversa com ela. E assim o personagem segue em frente. A primeira coisa estranha é que a gente consegue ver um cenário muito diferente ao fundo, ali embaixo, então é bem diferente do que a gente vê naquela floresta, aquela coisa que mudaram o fundo do jogo. Porém você percebe que realmente mudaram quando, naquele precipício onde a águia te agarra no jogo original, você tem a opção de pular e ter uma queda livre enorme a partir dali, onde você cai no King of the First Flame, que é simplesmente o último mapa do jogo. O que as coisas já estão muito diferentes aqui, né? A maioria dos mods mudam a localização de inimigos, muda a forma de você seguir por uma área e outra, mas aqui mudou drasticamente, a gente já está no final do jogo, como assim? E aqui a gente vê um personagem matando o chefe final, o Gwyn. Se você já pegou, é. Basicamente aqui está contando a história a partir do momento em que o Chosen Dead, o personagem que a gente joga em Dark Souls 1, derrotou o último chefe do jogo. Gwyn deixa para trás um item chamado Gwyn's Panette, que é uma cavidade pequena aberta, que brilha com um calor que protege. Há uma mensagem escrita dentro da tampa, mas o seu conteúdo não pode ser decifrado. Ok, continuando, aparece aqueles bichinhos que é uma forma de humanidade que a gente encontra na DLC, no abismo, e aqui o nosso personagem é basicamente consumido por esse monstro, onde ele fica com os olhos brilhantes, uma aura negra, e fica simplesmente com um ataque que aparentemente fica meio que dark, e a esquiva do personagem fica um dash muito rápido. Ficou um negócio muito insano, e eles modificaram toda a animação, velocidade do personagem aqui para fazer essa esquiva estranha. E aqui agora o jogador deve fazer o caminho de volta, o oposto do caminho do jogo original que você vai para esse chefe. Então você volta o caminho inteiro, e aqui vai acontecendo algumas coisas interessantes. Os Black Knights que ficam protegendo ali, o Gwyn, o jogo original, eles estão brancos, eles começam a se transformar naquelas almas, e você pode derrotar ali, ou pode ignorar. E o interessante é que você indo ali, você tem aquela cena da cobra falando do final que o personagem decide apagar a chama. Ou seja, tudo mostrando aí que você está seguindo o personagem, o Chosen Dead, do jogo, que você joga com o primeiro jogo, e aqui ele abraçou a escuridão, ele decidiu não reacender a primeira chama. Então todos esses eventos, os Black Knights se transformando ali, naquelas coisas dali, aquelas almas da escuridão, é justamente a era dos humanos chegando, a era da escuridão, onde você vai começar a ver os efeitos, justamente disso. É como se fosse uma sequência direta, do final que você apaga a chama. Muito interessante isso, e eu fiquei bem feliz em ver isso aqui, que eu achei a ideia bem maneira, sabe? Um detalhe bem interessante para os efeitos, aqui você tem todas as humanidades ali, entrando uma espécie de cálice, e o cenário todo tremendo, meio que ruindo, e você consegue ver que isso foi muito bem feito, sabe? E depois de tudo isso acontecer, aquele item que a gente consegue do Gwyn, logo ali no começo, ele se transforma num outro item, e ele fala que ele contém as últimas cinzas, da primeira chama, que é o início de toda disparidade. Ele fala que as sombras crescem, conforme o fogo se apaga, e este colar é protegido por uma magia muito forte, e qualquer tentativa de abrir isso, vai voltar no tempo, de volta no momento que ele foi selado. Então apenas memórias e possessões especiais, que eu não sei ainda o que é, do cara que está usando, vai ser intacta. Isso basicamente serve para você voltar para esta área aqui, dessa parte inicial. Então o objetivo do jogo basicamente, pelo que eu entendi, é você reverter, o que o seu personagem, ou o personagem que escolheu o final de apagar a primeira chama, é você reverter isso para acender a chama, usando meio que a vontade de Gwyn. E você deve pegar essas 12 cinzas aí, da primeira chama, para você poder provavelmente, voltar e acender essa chama. E assim você vai usar o portal, logo ali daquela área, para você fazer isso. E o primeiro mapa explorado, é Demon Ruins. O personagem consegue um itemzinho, chamado Umbrusefsh, que é o item que serve de cura. E o interessante, é que lembra que ele ficou meio que possuído, por aquela humanidade, então, que ele fica com a esquiva rápida. Tem um porém, você pode equipar, e desequipar, isso. Então, equipando, você vai ter, mais ataque, provavelmente melhor recuperação de estamina, seu personagem vai ficar mais bufado. Mas em compensação, você não pode curar o personagem. Então eles adicionaram uma mecânica, que eu achei muito legal, que é o fato de você, ficar nesta forma aí, de sprite, com a humanidade, com os olhos brilhando, você vai ficar mais forte, você vai ter uma esquiva mais rápida, e mais longa. Mas em compensação, você não vai poder se curar. E para se curar, você precisa tirar, então, é a animação de tirar, e se curar. Porque você tem essa penalidade, de tempo, você não consegue se curar muito rápido. Você vai ter que tirar o negócio, fazer aquela animação dele, tirando o sprite, e se curar. Uma mecânica muito legal, que eu achei, e espero que eles façam um bom uso dela. Um novo set, também é mostrado no jogo, aqui o Shade Set. Ele é bem parecido, com o Shadow Set. Então ele é meio que, um risquinho modificado, um pouquinho do set. Meio avermelhado, ficou bem bonito. Então ele faz o caminho, ele acha uma bonfara, onde ele não pode upar o personagem ainda. E ele tem os inimigos, que são aqueles inimigos excluídos, do jogo, que eles são muito usados em mods. Que são aquele tipo, uma espécie de aranha. E aqui eles tem um ataque, que eu não lembro deles terem, nos outros mods. Que eles são uns ataques de fogo. Tipo, uma espada de fogo. O que é bem interessante. E esses inimigos aí, é mais conhecido já, pela galera que usa mods aí. O personagem falece lutando, então ele decide tomar outro caminho, que é aquele caminho que você encontra o Soler. Só que aqui, tem um NPC totalmente novo, e recriado do zero. O design dele é diferente, ele tem uma arma, que lembra muito aquele dente de dragão, do Ravel, só que modificado, ela é meio que vazia por dentro. E cara, pasmem, dublagem nesse personagem, uma dublagem muito boa, por sinal. É uma dublagem, que quem, tipo, não sabe, acha que esse é um personagem, realmente, de Dark Souls, e uma fala dublada, oficialmente, pela From Software. Ficou muito bom o trabalho aqui, abafado, por causa ali, do elmo, que ele tá usando, aquela qualidade de som, que é, é meio dos padrões de Dark Souls, ela não tem uma qualidade de som muito alta, né? Então, combinou perfeito, ficou muito bom. E aqui, ele mostra um pouquinho de batalha, contra esse NPC, que ele dá um de dano, e ele mata o cara, o personagem, com hit kill. Ok, talvez ele seja um pouquinho forte. Então, aqui na demo, ele vai e volta, pelo caminho que ele tava fazendo, né? Antes dele falecer, para as aranhinhas, onde tem um chefe novo, chamado Blistery Demon, que parece bastante, o Demon falecer, depois de uma dieta, eu poderia dizer. Brincadeiras à parte, esse demônio aqui, ele está com um molde, totalmente diferente, ele ficou, com uma aparência, né? Semelhante, em alguns aspectos, o Fariseige, provavelmente foi usado, o molde do Fariseige, para criar isso aqui, talvez, mas que, o design, dá para ver que é bem diferente, é um demônio mais magro, mais ágil, ele tem uma arma diferente, ele tem uns golpes, muito interessantes, né? Ele tem o golpe de tacar lava, por exemplo, no chão, e aquela área ficar, intocável, ele fica com realmente, eu acredito, pela luta toda, aquela lava de ar, que ele taca no chão, ele também bate com o martelo no chão, explode, semelhante ao ataque, do, o ataque do Demon falecer, que ele senta, né? só que aqui com o cajado, e é bem interessante, eles adicionaram animações novas, né? Para esse chefe, adicionaram mecânicas de ataque novos, para esse chefe, como cuspir a lava, a fada dele explodir com o martelo, então foi uma animação, toda refeita para esse chefe, para fazer uma luta única, é um chefe que você vê, que ele nasceu do Fariseige, mas ele é algo totalmente diferente, e ficou muito bom, e o resto dessa demo aqui, é ele basicamente lutando contra esse chefe, que é bem demorado, ele tem bastante defesa, e parece que você tem que dar uma série de ataques, para poder você quebrar uma parte dele, alguma coisinha, que ele perde bastante HP, muito interessante isso aqui, e você consegue ver bastante o uso dessa mecânica, do fato dele tomar um golpe, ele quase falecer, e essa mecânica dele ter que tirar, ali aquele sprite, que é aquela espécie de, aquela humanidade que fica com os olhos brilhantes, para poder se curar em muitos momentos, que faz ele perder um tempo, tem que tomar cuidado, que é como se você usasse duas curas, basicamente, são duas animações, e ele tem que equipar de volta, então é bem interessante, eu achei bem legal essa mecânica, que eles adicionaram no jogo, vamos ver se ela vai ser bem usada, bem aproveitada, eu espero que, cara, eu estou realmente, estou bem animado com esse mod, depois do que eu vi isso aqui, é realmente um retrabalho, absurdo, fenomenal, que estão fazendo com Dark Souls, seria muito legal, se a From Software reconhecesse isso aqui, sei lá, eu pegasse e falasse, vamos lançar isso aqui, na Steam de graça, para a galera, né, porra, seria muito da hora, se a From Software tivesse um apoio, para isso aqui, infelizmente, não depende dela, depende da Bandai, que tem os direitos e tal, e a Bandai, eu acho que ela não é uma empresa, muito boa, para ir, para trabalhar assim, não sei, seria surpreendente, eu acredito, mas cara, muito animado, eu vou deixar o link aqui, do Patreon, dos caras na descrição, para quem quiser apoiar esse projeto, é um tipo de projeto, que acho que vale muito a pena apoiar, cara, eu vou apoiar aqui, para poder também, sempre que tiver uma novidade interessante, eu trazer mais inovações, que eles sempre estão atualizando a galera, que é do Patreon lá, então, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado mesmo, um beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, e fui!